Com som de trombetas, o rei retorna, vamos orar. Pai nosso do céu agradecemos porque tu és real, não és um conto imaginário, não és uma fantasia de criança ou esperança ilusória, mas estamos agradecidos porque Cristo virá muito em breve redimir este planeta. Abra nossos corações hoje e que a tua mensagem para nós fale a nós nesta noite, Pai. Transforma as nossas vidas, que possamos servir deste lugar homens diferentes e mulheres diferentes, adolescentes e jovens diferentes do que quando entramos, em nome de Jesus, amém. Hoje à noite meu tópico é a verdade presente sobre o tempo do fim, fenômenos psíquicos, conspiração da nova era, para que direção este mundo está indo? Em outubro de 1938, 31 de outubro para ser exato, Orson Welles estava apresentando aquela novela de rádio muito famosa, A Guerra dos Mundos. Ao Welles narrar aquela novela, escrita originalmente por H.G. Welles, mas sendo agora apresentada por Orson Welles, ele descreveu um fantástico ataque sobre os Estados Unidos da América. Era uma ficção, você percebe, naquela noite de outubro. Era uma descrição dos marcianos vindos do espaço e invadindo a Terra. Na verdade, Orson Welles usou todos os efeitos sonoros como se fosse real. Ele descreveu monstros de metal, mais altos que arranha-céus, soltando fogo e demolindo tanques, destruindo soldados. Ele disse que na Filadélfia, 3 mil soldados haviam sido mortos. Em Los Angeles, outros 5 mil haviam sido mortos. Ele descreveu vitórias alienígenas, descreveu aquelas criaturas como assassinas. Ele descreveu um pandemônio se espalhando por toda a América, tudo com efeitos sonoros como se fosse verdade. Agora, 4 vezes durante aquele programa naquela noite, o apresentador assinalou que isto era simplesmente uma representação dramática. Uma versão atualizada da Guerra dos Mundos de H.G. Wells. Mas as pessoas perderam os anúncios. Elas realmente pensaram que os Estados Unidos estavam sendo invadidos por seres alienígenas do espaço. Eles realmente pensaram que esta seria a última noite na Terra. Algumas pessoas colocaram suas máscaras de gás e correram para as ruas. Outras, como este homem no Harlem, olhou para fora da janela, para o céu, gritando, aterrorizado, petrificado, procurando aqueles seres marcianos, aqueles seres metálicos que estavam descendo. Alguns indivíduos colocaram toalhas no rosto e correram para a rua porque acreditavam que um gás marciano venenoso havia sido espalhado. Uma senhora, por exemplo, vendo outros em seu apartamento fugindo pela saída de incêndio, chamou uma amiga e disse, Você já os viu? Estes seres assassinos? Estas criaturas horrorosas? E continuou, eu não consigo pensar, eu não consigo imaginar sendo levada por estes seres e ser destruída por eles. Eu prefiro muito mais cometer suicídio e morrer por uma medicação a ser destruída e ter meu corpo pulverizado por estas criaturas marcianas. Na verdade, vários suicídios foram relatados naquela noite de outubro. No dia seguinte, o jornal Daily de Nova York tinha a seguinte manchete. Guerra simulada do rádio espalha terror pelos Estados Unidos. Não foram apenas as pessoas simples, ingênuas que foram enganadas naquela noite de outubro. Cientistas graduados, homens de mentes abertas que tinham a capacidade de pensar sobre vidas em outros planetas. Eles também foram enganados. Intelectuais foram enganados. Sociólogos foram enganados. Filósofos foram enganados. O povo em geral, um grupo representativo dos americanos, realmente acreditou que os Estados Unidos estavam sendo invadidos. E uma grande catástrofe se aproximava. Na verdade, médiums, filósofos da nova era, por vários séculos, têm profetizado uma grande catástrofe vinda do espaço. Na verdade, se você olhar hoje os ensinamentos dos médiums, dos astrólogos, dos adivinhos da nova era, embora eles variem às vezes no que dizem, existe um pensamento em comum partindo desta bola de cristal. Existe um pensamento ocorrendo entre muitos destes filósofos mediúnicos de hoje. E este pensamento é de que existe uma grande catástrofe se aproximando. O pensamento em comum é de que existem extraterrestres querendo invadir a Terra. Na verdade, alguns dos médiums estão dizendo que um grande buraco aparecerá no chão de uma câmara subterrânea, de uma pirâmide. E este grande buraco marca o ano 2000. Pegue, por exemplo, o astrólogo do século XVI, Nostradamus. Foi Nostradamus quem disse que dois terços deste mundo será destruído por uma praga antes do ano 2000. Edgar Cayce. Alguns o chamam de profeta adormecido. Cayce disse isto. Ele disse, as regiões polares irão derreter. E quando estas regiões polares derreterem, ocorrerão grandes inundações. As áreas tropicais ficarão mais frias e ele continua antes do ano 2000. Podemos experimentar grandes catástrofes. Eu me pergunto, entretanto, em quem devemos acreditar nestes médiums falando sobre uma grande câmara nas pirâmides? Em quem devemos acreditar? No astrólogo do século XV, Nostradamus, que está falando sobre dois terços da Terra sendo destruídos por uma praga. Em quem devemos acreditar? Devemos acreditar em Edgar Cayce, que fala sobre grandes inundações e catástrofes que acontecerão. Existe um fato muito interessante se você investigar os médiums, astrólogos. Eles estão falando sobre catástrofes. Mas existe todo um grupo de outras pessoas, ou os da Nova Era. Os da Nova Era não falam muito sobre catástrofe. Não falam sobre destruição. Eles falam sobre o alinhamento das estrelas. Eles estão falando sobre a configuração astrológica das estrelas. E eles estão falando sobre uma nova era de aquários entrando no ano 2000. Uma era de paz e uma era de amor. Bem, eu não tenho como objetivo, nesta noite, examinar todos os aspectos da astrologia e fenômenos psíquicos. O meu objetivo não é examinar todos os aspectos do movimento da nova era. Mas eu gostaria de chamar a atenção para este fato. Esta série de encontros é uma série para descobrir algo que é confiável e estabelecido pela palavra de Deus. Como você pode responder ao contraste e contradição entre os médiums que estão falando sobre catástrofe no fim e destruição no fim e a nova era que fala sobre uma nova era de amor no fim? Será que a grande confusão em nosso mundo é arquitetada pelo mestre do engano? O livro do Apocalipse, capítulo 16, verso 14, diz Espíritos de que, irmãos? Os espíritos de que? Demônios que fazem prodígios, os quais vão ao encontro dos reis de todo o mundo. Apocalipse 16, verso 14. Antes da volta de Jesus, antes da volta de nosso Senhor, surgirão espíritos de demônios que enganarão os líderes políticos e os reis da terra. Apocalipse 12, verso 12, diz Sabendo que já tem pouco tempo, quando Lúcifer, aquele anjo criado perfeito por Deus, foi expulso do céu, Ele foi expulso do céu para a terra, mas a sua completa manifestação não vai ocorrer até que ele tenha muito pouco tempo. Eu me pergunto, eu me pergunto, se toda esta conversa sobre invasão de outros mundos, Eu me pergunto, se está acontecendo um condicionamento da mente, eu me pergunto, se Hollywood é parte deste condicionamento, Guerra nas Estrelas, ET, seres extraterrestres, Star Trek, Você já percebeu o grande número de filmes de Hollywood, que se baseiam em temas espaciais e invasões de outros mundos? Eu me pergunto, se médiuns e os adeptos da nova era se uniram, eu me pergunto invasões de outros mundos, Uma era de aquários, será que Satanás está se preparando para aparecer como um anjo da luz? Será que Satanás está se preparando para enganar multidões? Porque o prêmio mais importante é a terra, e Satanás quer a terra? Será? Será possível que antes do tempo do fim, o falso Cristo, o Satanás, se disfarce como o verdadeiro Cristo? E será que Satanás tentará apresentar uma falsificação da segunda vinda? Na verdade, em Mateus 24, verso 5, a Bíblia diz, Porque muitos virão em meu nome, dizendo, e o que eles dirão? Eu sou o Cristo. Jesus disse que nos últimos dias, muitos diriam, eu sou o Cristo. Mateus 24, verso 24, porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, e farão tão grandes sinais e prodígios, que se possível fora, enganariam até os escolhidos. Será que é possível que alguns cristãos tenham aceito falsos ensinamentos a respeito da segunda vinda de Cristo? E eles também estão se preparando, sem saber inconscientemente, para uma decepção? A Bíblia diz, em Mateus 24, verso 26, Portanto, se vos disserem, eis que ele está no deserto, não saiais. Eis que ele está no interior da casa, não acrediteis. Você se lembra do que a Bíblia diz, falsos cristos, falsos profetas? Muitos dizendo, eu sou o Cristo. O diabo descendo até você, eis uma mensagem se espalhando, eis que ele está no deserto. E alguém lhe dissesse, Cristo já voltou, em glória espetacular. E se um ser com um esplendor deslumbrante se disfarçasse de Jesus? E se este ser de esplendor deslumbrante pudesse até fingir curar pessoas? Porque a Bíblia diz, eles são espíritos de demônios fazendo milagres. Você consegue diferenciar o verdadeiro Cristo do falso Cristo? Você pode diferenciar o genuíno do falsificado? E se por acaso Satanás realmente tentar falsificar a segunda vinda de Cristo? E se Satanás realmente tentar executar uma charada? E se este anjo caído viesse não como um ser horrível, com um rabo longo e um garfo soprando fogo? Mas se ele viesse entrando como um ser de esplendor deslumbrante? E se ele decorasse o sermão da montanha? Bem-aventurados os mansos, bem-aventurados os pobres de espírito. E se ele começasse a repetir o sermão da montanha? E se ele andasse na terra? E se ele afirmasse curar pessoas? Você saberia? Você iria a Nova York para vê-lo? Você iria a Los Angeles para vê-lo? Você iria a Chicago ou Detroit para vê-lo? Você iria a Orlando ou a Tampa ou a St. Pete? Você iria a Vassóvia, Polônia? Você iria a Budapeste, Hungria? Se você acreditasse que Cristo estivesse lá curando os doentes? Se a sua esposa tivesse câncer, você a levaria a esse chamado curador miraculoso? Você percebe por que é tão importante entender o que a Bíblia diz sobre o fim dos tempos? Você percebe por que é tão importante e por que decepções acontecerão que podem nos derrubar ao chão? Eu prefiro escutar a Jesus do que qualquer guru da nova era. Eu prefiro escutar a Jesus do que qualquer médium. Eu prefiro escutar o que Jesus disse. Jesus nos deu uma promessa. Leiam comigo, por favor. O que Jesus disse, senhores, eu virei outra vez. Em mais de mil e quinhentos lugares na Bíblia, os profetas e o próprio Senhor diz que Jesus está voltando. Um de cada vinte e cinco versos do Novo Testamento, a Escritura diz que Jesus está voltando. Não dizem talvez voltarei, quem sabe voltarei. Eu acho que voltarei, mas Jesus diz, repitam comigo por favor. Virei outra vez para fazer o que? E vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver estejais vós também. Talvez hoje à noite você veio aqui desencorajado. Talvez você veio aqui hoje à noite sentindo que sua vida não vale muito. Talvez você veio aqui hoje à noite se sentindo deprimido, sem valor próprio, pensando, será que alguém me ama? Jesus o ama muito. Ele não apenas morreu por você, mas Ele o ama o suficiente para mudar o curso dos céus. Ele o ama o suficiente para abraçá-lo, para levá-lo para casa com Ele. Levante a cabeça, irmão. Levante a cabeça, irmã. Deixe a alegria e o encorajamento encherem a sua vida. Porque Cristo está voltando para você. Você é muito importante. Você é muito precioso. Esta é a resposta para a falta de amor próprio. Esta é a resposta para as emoções machucadas. Esta é a resposta para os corações quebrantados de homens e mulheres por todo esse planeta. Cristo o ama e está voltando para você. Ele diz, eu vos levarei para mim mesmo. Eu passarei os meus dedos pelos seus cabelos. Eu te abraçarei ao meu peito. Eu lhe direi o quanto eu gosto de você. E a tristeza e o sofrimento findarão. Jesus disse, eu virei outra vez. Hoje à noite eu quero considerar com você as verdades sobre a volta de Jesus. Estas verdades não deixarão você ser enganado. Estas verdades capacitarão você a compreender claramente os fatos a respeito da volta de Jesus. Estas verdades capacitarão você a ficar livre da decepção da nova era. Da decepção de falsos, esotéricos e movimentos mediúnicos de hoje. Este mundo está se direcionando para um grande, glorioso clímax. E a Bíblia esboça este evento glorioso que acontecerá brevemente. Ela descreve como o verdadeiro Cristo voltará. A Bíblia diz, primeiro, a volta de Jesus é um evento literal. Ela não é algo místico, delicado dentro do coração. Ela não é alguma teoria sentimental de amor universal. A segunda vinda de Cristo é um evento na história. Deus criou o mundo num período de tempo. Num tempo específico o mundo começou. Num tempo específico Deus enviou o seu filho Jesus Cristo. Pela primeira vez para morrer numa cruz. E num tempo específico Jesus virá outra vez. Não como uma presença penetrante. Como quando um frasco de perfume quebra e o ambiente fica perfumado. Jesus, o verdadeiro Cristo. O Cristo literal. A Bíblia diz em Tito 2, verso 3. Aguardando a bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória do grande Deus e o nosso Senhor Jesus Cristo. Existe esperança para o nosso mundo lacerado e cansado. Existe esperança para o nosso planeta confuso e caótico. Existe esperança para o nosso planeta superpovoado e poluído. Existe esperança para uma geração infestada de drogas. Voltada para o sexo, apática e moralmente desvirtuada. Existe esperança pois num tempo determinado Jesus Cristo veio a primeira vez. E num tempo determinado Ele virá outra vez. A volta de Cristo é um evento literal. Em segundo lugar, a volta de Cristo é um evento pessoal. Jesus não enviará emissários a esta terra via algum disco voador. Ele não enviará emissários através de alguma invasão cósmica. Você recorda, os discípulos olharam para o alto e quando eles viram Jesus, depois da sua morte, depois da sua ressurreição, quando o viram ascendendo ao céu, eles torceram os pescoços. Eles protegeram os olhos. Eles tentaram pegar o último prolongado olhar saudoso do Messias, enquanto Ele ascendia ao céu. E dois anjos descendo disseram, este mesmo Jesus, este mesmo Jesus que foi levado de vocês para o céu, voltará da mesma maneira que vocês o viram ir para o céu. O Jesus subiu dentro das nuvens. Ele descerá de dentro das nuvens. Ele acendeu com um corpo de glória deslumbrante. Ele descerá das nuvens. O mesmo Cristo real virá. O Cristo que andou nas ruas empoeiradas da Galileia. O Cristo que tocou os olhos do cego e eles se abriram. O Cristo que tocou os ouvidos do surdo e eles foram destampados. O Cristo que curou o braço do homem enfraquecido pela paralisia. O Cristo que ressuscitou os mortos. Este Jesus, gloriosamente, espetacularmente, maravilhosamente, descerá pelos corredores do céu. A volta de Cristo é um evento literal e acontecerá um dia da história. A volta de Cristo é um evento pessoal. O mesmo Cristo real voltará. A volta de Cristo é um evento visível. Nada é secreto sobre este evento. A Bíblia é muito clara. Ela diz, eis que vem com as nuvens. Leia comigo, por favor. Eis que vem com as nuvens. E todo o olho o verá. Apocalipse 1, verso 7. Quem que o livro de Apocalipse diz o verá? O que Apocalipse diz? Todo o olho. Todo significa todo, porque se todo não significasse todo, não seria todo. Não é? Todo significa todo. Porque se não significasse todo, não seria todo. A Bíblia diz, ele vem com as nuvens. E todo o olho o verá. Os olhos dos jovens, os olhos dos velhos, os olhos dos ricos, os olhos dos pobres, os olhos dos instruídos e os olhos dos sem instrução, os olhos dos pretos, os dos brancos, os dos amarelos, os dos morenos, os olhos de todas as pessoas, os olhos dos poloneses, os olhos dos romanos, os dos ingleses, os dos franceses, os dos brasileiros, os dos portugueses e os olhos de 43 países que estão assistindo via satélite. Todo o que a Bíblia diz, todo olho o verá. Você acredita? A Bíblia declara, amigo, e eu acredito, nós olharemos para o céu, ele estará em seu brilho deslumbrante. A Bíblia diz, e o sinal do Filho do Homem aparecerá no céu. Então as tribos da terra lastimarão. Agora não perca isto, todas as tribos da terra lastimarão. E eles verão o Filho do Homem vindo nas nuvens do céu com poder e grande glória. Se toda a terra pode vê-lo vindo, isto não é uma volta mística, ou era de aquários, ou sentimento de amor. Isto não é um retorno secreto. Isto não é um evento oculto. Cristo veio uma vez numa manjedoura em Belém. E apenas poucos o viram. Os sábios, alguns pastores, escutaram os anjos cantar glória a Deus nas alturas. Na segunda vinda de Cristo, as trombetas do universo anunciarão a sua vinda. E todo o céu ficará incandescente com brilho deslumbrante. A Bíblia diz, eles verão até as tribos da terra. Você sabe, eu tive pessoas me dizendo, bem, somente aqueles com olhos espirituais o verão. Bem, todas as tribos da terra tem olhos espirituais? Sim ou não? A Bíblia diz, todo o quê? Olho o verá. Ela diz, todas as tribos da terra irão ver ele voltando com poder e grande glória. Isto não me parece muito secreto, meu amigo. A volta de Cristo é um evento literal. A volta de Cristo é um evento pessoal. A volta de Cristo é um evento visível. Todo olho o verá. A volta de Cristo é um evento audível. Não apenas todo olho o verá, mas todo ouvido escutará. Apocalipse coloca em Apocalipse 16, verso 18 e 20. E ouve vozes e trovões e relâmpagos. Quando você está dormindo e o céu estronda com trovões retumbantes e sua casa treme e os relâmpagos lampejam, você precisa de um despertador para lhe acordar de manhã? Se você já sentiu algumas dessas tempestades da Flórida recentemente, você não precisa. A Bíblia diz que todo olho o verá e todo ouvido o escutará. Houve barulho e trovões e relâmpagos. Houve um grande terremoto, um terremoto tão grande e poderoso que todas as ilhas e montanhas saíram dos seus lugares e não foram encontradas. Quando Cristo vier nas nuvens do céu, quando todo olho o ouvir, quando todo ouvido o escutar, quando o grande terremoto dividir a terra, quando o céu ficar com brilho deslumbrante, quando realmente existirem barulhos como cortando trovões, não é um retorno secreto, não é um evento secreto. Todo o universo, prestem atenção e tomem nota. Cristo está voltando. A Bíblia diz que o mesmo Senhor descerá do céu com o quê? Alarido. Com o quê? Alarido. Novamente, muito óbvio, não é algo secreto. O mesmo Senhor descerá do céu com o alarido, com a voz de arcanjo e com a trombeta de Deus. E os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. 1 Tessalonicenses 4, verso 16. Escute, amigo, Satanás é um ser de brilho deslumbrante. Pode até conseguir aparecer em uma cidade, Varsóvia, Londres, Moscou, Frankfurt, na Alemanha, Los Angeles. O diabo, como um anjo caído, pode aparecer em um lugar. Aparecer como um ser de brilho deslumbrante naquele lugar. É o diabo que faz o povo doente e pode remover essa doença e aparentemente curá-lo. Ele pode falsificar esta parte do evento, mas somente Jesus pode aparecer no céu em brilho deslumbrante para todo o olho ver ao mesmo tempo. Literalmente. Somente Jesus pode balançar as fundações da terra no mundo inteiro. Somente Jesus pode descer do céu com a trombeta de Deus. E somente Jesus pode ressuscitar os mortos. Quando Cristo descer dos corredores do céu, Ele chama Maria, saia. João, saia. Harry, saia. Amber, saia. O Cristo que é o doador da vida, o Cristo que é o Criador, pode ressuscitar. Você pode enxugar estas lágrimas, mamãe. Aquele pequeno neném que você colocou na tumba, seu primeiro filho. Você comprou o berço antes do neném nascer. Você estava apenas seis meses grávida, mas você comprou o berço. E você pintou o quarto de rosa desejando aquela menina. A ultrassonografia mostrou que seria uma menina. Você então comprou uma pequena boneca musical e você deu corda. Seu esposo colocou a mão em sua barriga e sentiu o neném. E a bonequinha musical rodava. Mas o neném nasceu morto. E você chorou. Ou talvez foi a sua filha de 13 anos voltando para casa de uma festa na escola. Adolescentes, dirigindo, correndo apenas por diversão. O carro capota. E você recebe a notícia que ela morreu. Ou talvez, apenas talvez, você apenas foi ao médico, senhor. Você não estava se sentindo muito bem em câncer na próstata. E em seis semanas, senhora, seu esposo estava morto. Ou talvez foi uma bomba que caiu no supermercado da cidade. Ou... Talvez um filho que foi para a guerra. E o coração ainda anseia sua presença. O coração ainda deseja que ele fique com você. Boas novas, o mesmo senhor descerá do céu com larido. Com voz de arcanjo. A morte, a morte, a morte, findará. A tristeza, findará. O sofrimento, findará. Por causa da volta de Cristo. E se você é um ateu hoje à noite. Qual é a resposta para a morte? Como você conforta aquela mãe, aquele pai, com a sua filosofia ateísta? Resolve o enigma da morte? Cristianismo apresenta Jesus Cristo. O Cristo que voltará. O Cristo que descerá dos corredores do céu. O Cristo que coloca um fim à sua dor. Um fim ao sofrimento. Um fim à morte. Sistemas filosóficos não conseguem resolver o problema da vida. Sistemas filosóficos não conseguem resolver o enigma da morte. Mas o cristianismo diz que Deus criou o mundo. Quando ele se desviou, Deus enviou Jesus Cristo para redimir o mundo. E um dia, este Cristo, um Cristo real, um Cristo literal, voltará. Um momento histórico no tempo. E resolverá o problema da dor, do sofrimento, da angústia e morte. E isto são boas novas. Porque se Cristo não voltar, a única esperança é um buraco escuro na terra. Numa sepultura. Com minhocas comendo o seu corpo. As boas novas são que Cristo está voltando. A Bíblia diz, 1 Tessalonicenses 4, verso 17. Depois nós, o que ficamos vivos, isto é, quando ele voltar, continua. Seremos arrebatados juntamente com ele nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares. E assim estaremos sempre com o Senhor. A volta de Jesus Cristo, todo olho vê, todo ouvido escuta. Na volta de Cristo, os mortos são ressuscitados. Vida nova corre pelos seus seres. E nós somos transformados num instante. Transformados num momento e nos uniremos a eles. Alguém diz, você sabe, eu estava lendo um livro, pastor Finley. E eu li neste livro, sobre a arrebatação secreta. Bom, eu vou dizer uma coisa. Seja o que for que um livro fale sobre a arrebatação secreta, eu prefiro seguir este aqui. O que você me diz? Um dos problemas é que muitas pessoas leem muitos livros sobre a segunda vinda do que o livro sobre a segunda vinda. Eles estão lendo todas as coisas sobre a profecia, em vez de lerem a profecia na Bíblia. A palavra arrebatação não está na Bíblia. E muito menos a arrebatação secreta. Isto não está na Bíblia. Agora, o que a palavra arrebatação significa? A palavra arrebatação significa um apanhamento ou um rapto. Existirá uma arrebatação no sentido de apanhamento? Sim. No sentido de arrebatação secreta? Não. Quando Cristo voltar... Agora, de onde essas pessoas que acreditam na ideia de arrebatação tiram esta ideia? Bom, elas tiram de 1ª Tessalonicenses 4, onde a Bíblia diz... O mesmo Senhor descerá do céu com o alarido e com a voz de arcanjo e com a trombeta de Deus. E os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois, nós, os que ficamos vivos, seremos, qual é a palavra? Arrebatados. O Novo Testamento foi escrito em grego. Mas existe uma tradução em latim e a palavra para apanhados e arrancados ou arrebatados. Eles dizem, sim, eles são apanhados. Nós seremos apanhados. Não será secreto. Seremos recebidos no céu. Subiremos aos céus. A Bíblia não ensina arrebatação secreta. E sim ensina que nós juntos, com os mortos que foram ressuscitados, olharemos para cima e veremos Jesus voltar em glória e poder. Seremos transformados e arrebatados para encontrá-lo. Alguém perguntou, o que me diz sobre a volta de Cristo como um ladrão? Na Bíblia, a volta de Cristo como ladrão não se refere como Ele virá, mas quando Ele virá. Na verdade, Cristo voltando como ladrão, Jesus diz, esteja preparado, porque eu estou vindo como um ladrão. Em outras palavras, esteja preparado, eu volto rápido, repentinamente, rapidamente, como um ladrão. Por acaso, o ladrão faz, prepare-se, eu estou chegando. Você recorda, lendo no jornal de alguns dias atrás, aquela história ocorrida em Toronto, Canadá? Uma família nova acabara de se mudar. E eles resolveram fazer um churrasco, então montaram a churrasqueira, eles tinham um lindo quintal e colocaram todos os móveis na casa. E na noite seguinte, na noite, na noite seguinte, eles tiveram que sair para comprar algumas coisas que precisavam para terminar a arrumação. Depois da sua Kombi ser descarregada, eles voltaram e vejam só vocês. Eles foram usar a churrasqueira, amigos. E alguém havia roubado. Eles eram novos na vizinhança e ficaram muito aborrecidos, então disseram o que foi que aconteceu aqui. Mas, surpreendentemente, duas noites depois, sua churrasqueira foi devolvida. Com esta nota, bem-vindos à vizinhança. Estavam comendo no quintal, pegamos a sua churrasqueira emprestada. Mas, como incomodamos vocês se aqui estão duas entradas para o concerto no centro de Toronto? Bom, eles ficaram muito contentes. Os vizinhos lhe deram duas entradas para o concerto. Então, na noite seguinte, eles foram. E foi quando os ladrões entraram e limparam a casa deles toda. As entradas foram uma cortesia dos ladrões. Quando a Bíblia fala sobre Cristo vindo como um ladrão, não está falando sobre alguma arrebatação secreta. Ao contrário, está falando sobre a volta de Cristo quando nós não esperamos. Cristo voltando repentinamente e rapidamente. Na verdade, a Bíblia diz que este dia não precisa pegá-lo de surpresa, porque ele predisse os sinais. Cristo vem literalmente nas nuvens do céu. Cristo volta gloriosamente nas nuvens do céu. Cristo vem, Apocalipse 1, verso 7, todo olho verá. Todas as tribos da terra verão, Mateus 24, verso 30. Todo ouvido escutará. Grande barulho, trovão, terremoto, Apocalipse 6, verso 14. Ele vem com o som da trombeta. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, verso 16. Ele vem ressuscitar os mortos. A Bíblia diz, no momento, veja, se morrêssemos, e a Bíblia diz que é apenas um sonho, no momento, não abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará. E os mortos serão o quê? Ressuscitados, incorruptíveis, e nós seremos transformados. A Bíblia diz, ele está vindo rapidamente. Ante a última trombeta, os mortos ressuscitarão. E o que é corruptível, se revista de incorruptibilidade. O que é mortal, se revista de mortalidade. 1 Coríntios 15, versos 52 e 53. Isto é corruptível. Meu corpo é corruptível. Na verdade, quanto mais envelhece, você descobre dores que nem tinha quando você era jovem. Isto é um pouco confuso para mim. E quanto mais você envelhece, mais dores você tem, você pergunta, por que é assim? Mas quanto mais velho você fica, você sabe. Alguém disse que é um sinal da velhice quando você se abaixa para amarrar os sapatos e diz o que mais posso fazer enquanto estou aqui. A Bíblia diz, isto é corruptível. Se revista de incorruptibilidade. Isto que é mortal, graças a Deus, que estes corpos não são os corpos que iremos levar para o céu, certo? Graças a Deus, que quando Cristo voltar, homens e mulheres se levantarão das cadeiras de rodas. Quando Cristo voltar, eles jogarão fora as muletas. Quando Cristo voltar, os olhos cegos serão abertos, ouvidos surdos serão destampados. Isto que é corruptível se revestirá de incorruptibilidade. Artrite desaparecerá. Reumatismo, doença do coração, diabetes e câncer será coisa do passado. Nenhum tratamento médico pode capacitar você a viver eternamente. Mas quando Cristo voltar, ele lhe dará um novo corpo imortal. Nenhum creme consegue evitar as rugas, madame. Aquelas rugas continuarão aparecendo. Você está envelhecendo. Nenhuma cirurgia plástica vai evitar isto. De jeito nenhum. Mas quando Cristo voltar, apareceremos novamente no esplendor e glória do Jardim do Éden. E Jesus vem para nos dar corpos novos, gloriosos e imortais. A vinda de Cristo a este mundo é um evento glorioso, deslumbrante. E toda a história está se movimentando para a volta de Jesus. Alguém pergunta, e sobre os dois no campo? Um é levado e outro deixado. Eles dizem agora, espere um pouco, pastor. Eu li a respeito do fato que haverá dois no campo. Um será levado para o céu e outro será deixado na terra. Isto é verdade? Existirão dois no campo, um levado e um deixado? Isto é verdade? Existirão dois moendo no moinho, um levado e um deixado? Mas a Bíblia não diz que é o que é deixado e deixado vivo. Não diz isso, não. Agora, acrescente isto ao texto. O que acontece com as pessoas que são deixadas? Vamos deixar que a Bíblia explique. Eu prefiro que a Bíblia explique do que algum teólogo. Você não acha? Vamos ver o que a Bíblia tem a dizer. Apocalipse 6, verso 17. Porque é vindo o grande dia da sua ira. E quem poderá subsistir? A Bíblia fala sobre aqueles que desprezam sua misericórdia. Aqueles que recusam o amor de Deus. E diz que eles se esconderão nas cavernas, nas rochas das montanhas. E diziam aos montes e aos rochedos, Caí sobre nós e escondem-nos do rosto daquele que está sentado sobre o trono e da ira do cordeiro. Apocalipse 6, versos 15 e 16. Jesus quer salvar homens e mulheres. Ele não está voltando com a finalidade de destruir as pessoas. Mas, se os homens e as mulheres se apegarem ao pecado, se os homens e as mulheres recusarem-se a entregar suas vidas a Cristo, para Jesus levar pecadores para o céu, seria como começar outra vez uma rebelião no céu. Começaria a cobiça, a luxúria, o rancor e a ira. Então, Jesus, este ser de brilho deslumbrante, este ser de imenso amor, quando Cristo descer pelos corredores do céu, o brilho da sua glória destruirá os pecadores. Pecado é material e combustível. Você não pode brincar com Deus. Se você está persistindo no pecado em sua vida, se você está fazendo em sua vida o que você sabe que não é certo, se você está violando a sua consciência, se você está desprezando as coisas das Escrituras, este pecado está residindo em você e é combustível. E quando Cristo voltar, você será consumido pela volta de Jesus. Mas, meu amigo, Jesus fala com você hoje à noite. Você pode abandonar esta coisa e ir a Ele. Sua misericórdia fala a você hoje à noite. A Bíblia diz que quando Cristo voltar, ela diz que Jesus, ela diz, e a vós que sois atribulados, descanse conosco. Quando se manifestar o Senhor Jesus desde o céu com os anjos do seu poder, como labareda de fogo, tomando vingança dos que não conhecem a Deus e dos que não obedecem o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Quando Cristo voltar, existirão apenas duas classes, os salvos e os perdidos. Quando Cristo voltar, este Jesus com olhos de amor, este Jesus cujas mãos foram pregadas numa cruz, este Jesus que compassivamente quer perdoar e salvar, quando Ele voltar, Ele vem para acabar com o pecado, Ele vem para acabar com a doença, Ele vem para acabar com a rebelião. Este Cristo vem em glória e aqueles que o abandonam hoje, aqueles que rejeitam o seu amor hoje, vão ser consumidos. A Bíblia diz que eles não serão deixados vivos, mas o que a Bíblia diz em 2 Tessalonicenses 2, verso 8, vamos ler juntos, a quem o Senhor desfará pelo esplendor da sua vinda. Sim, existem dois, um levado e um deixado, dois no campo, o levado é arrebatado para conhecer Cristo eternamente, o deixado é destruído. A Bíblia diz que será como nos dias de Ló, uma classe salva a outra classe destruída. A Bíblia diz como nos dias de Noé, a classe que entrou na arca salva a outra classe deixada destruída pelo dilúvio. A Bíblia diz assim será no dia em que o Filho do Homem voltar, o levado salvo, o deixado destruído. Os discípulos então perguntaram a Jesus em Lucas 17, o que acontece com aquelas pessoas que não se salvaram? E Jesus disse, onde estiver o corpo, aí se ajuntarão as águias. Então, a Bíblia diz que quando Cristo voltar, não existirá uma segunda chance. Quando Cristo voltar, não existirá uma segunda oportunidade, mas existirá um outro grupo. Um grupo que não vai pedir para as rochas e montanhas caírem sobre eles, ou chorando para se esconder da face amorosa e da beleza de Cristo. A Bíblia diz que haverá um grupo. Isaías 25, verso 9. E naquele dia se dirá, Eis que este é o nosso Deus. Nós não aceitamos o falso Cristo. Nós não aceitamos um ser de brilho deslumbrante. Nós não aceitamos os personificadores que vieram à terra e alegaram curar os doentes. Este é o nosso Deus. Ele vem correndo pelos corredores do céu. Ele vem em brilho deslumbrante. Ele vem com todo o esplendor do céu. Este é o nosso Deus. Estávamos esperando por Ele. Estávamos aguardando. Não aceitamos o falsificador. Estávamos esperando. Não aceitamos a decepção. Estávamos esperando. Não aceitamos as desilusões de Satanás. Estávamos esperando por Ele. Ele virá nos salvar. Este é o Senhor. Estávamos esperando por Ele. Nos alegraremos e regozijaremos na sua salvação. Alegre o seu coração. Ergue os seus olhos e regozije-se. Existe uma mulher em pé exposta ao vento nas campinas do Kansas. Ela vem com flores para colocar no túmulo da sua filha de sete anos. E enquanto ela está lá, a terra treme. Ela olha para o céu. O céu está glorioso. Anjos estão descendo. E ela diz, está acontecendo. Isto mesmo. Cristo está voltando. E um anjo chama pequena Jack. E diz, Jack, saia do túmulo. E Jack é colocada nos braços da sua mãe. E com o pai, elas sobem para o céu. Levante a cabeça, amigo. Jesus está voltando. Voltando em breve. Existe esta família. Pai e mãe. Filho e filha. Viajando pela Interestadual 4, na Flórida. Estavam dirigindo. Ansiosos para chegar no local de suas férias. Queriam levar as suas crianças para a Disney World. E o pai seguia na direção norte. Mas às duas da manhã, um pouco antes de chegar em um hotel, ele dormiu ao volante. E esta família cristã só lembra de uma coisa. As luzes brilhantes nos olhos. O barulho de vidros quebrando e o choro das crianças. Todos quatro mortos. Mas, num momento. Não abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, eles serão ressuscitados incorruptíveis. E é como se o tempo não tivesse passado. Eles sobem do túmulo e partem para algo melhor do que a Disney World. Eles estão a caminho da eternidade. Com Cristo Jesus, nosso Senhor. Eu a vejo lá. Eu a vejo lá. Maria. Morando no subúrbio da cidade de Nova York. Relacionamentos destruídos um após o outro. Homens haviam usado seu corpo como um brinquedo. E eu a vejo lá no seu gueto. Em seu apartamento frio. Vejo Maria lá. Braços marcados. Cicatrizes em seus braços. Pelo uso das drogas e mais cicatrizes em seu coração pelos relacionamentos destruídos. Eu a vejo lá. Vejo seu pequeno garoto Brian. Eu os vejo lá. Ela assistiu a televisão. Um programa de TV cristão. Assistiu e está escrito. Escutou a voz da profecia. Viu um fôlego de vida. Ou na sua língua espanhol. Viu o nosso programa da profecia La Voz. Ou talvez foi um cristão que bateu em sua porta três semanas atrás. Ele deu uma literatura. Ou talvez ela veio a uma série de encontros como esta. Eu não sei como ela encontrou Jesus. Mas ela encontrou. Então a terra treme. Os relâmpagos lampejam. Maria agarra Brian e diz. Brian, você se lembra do Jesus que eu te falei cerca de três semanas? Brian, você lembra de Jesus? Eu lhe disse que ele viria dos céus em glória. E ele está voltando, Brian. Estamos indo para casa. Para a mansão nas alturas. Abandonando este apartamento. Isto é realidade. Tudo em Hollywood é imitação barata. Tudo em Hollywood é vergonha e pretensão. Isto é realidade. Um dia nós iremos partir, amigo. Um dia, irmãos, iremos partir. Um dia, irmã, iremos partir. Um dia, as marias deste mundo partirão. Frank assentou-se em frente. A sua esposa, Alice. Enquanto sentava, ele disse. Querida, o diagnóstico médico não é bom. Você precisa de radioterapia. E precisa começar imediatamente. Você tem cerca de 50% de chance. O médico havia dito a ele. Existia 80% de chance dele morrer e 20% dele viver. Mas ele disse. Ele queria encorajá-la um pouco. Você tem 50%, querida. Você vai conseguir. Ele sabe como é ficar ao lado da cama dela. Dia após dia. Todas as noites depois do trabalho, ele ficava com ela. Ele vigiava enquanto a saúde dela desfalecia. Ele vigiava enquanto ela deixava cair a mão. Ele vigiava enquanto a colocava no túmulo. Mas agora é realidade. Cristo está voltando. Existe alegria. Existe regozijo. Porque ele vê a sua esposa ressuscitada daquela encosta gramada. Eles são unidos novamente. Jesus Cristo colocará um fim à doença e ao sofrimento. A volta de Jesus é um evento literal. Ele realmente voltará num tempo determinado. É um evento pessoal. O próprio Jesus está voltando. É um evento visível. Todo olho o verá. É um evento audível. Todo ouvido o escutará. É um evento glorioso para todo o universo. Na verdade, a Bíblia diz em Mateus 24, em verso 30. E verão o Filho do homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e grande glória. Mateus 24, verso 27. Leamos juntos. Porque assim como o relâmpago sai do oriente e se mostra até o ocidente. Assim será também a vinda do Filho do homem. Um evento glorioso. O clímax da história. A volta de Cristo é um evento galáctico. O destino de todos os seres humanos será decidido. A guerra entre o bem e o mal acabará. A batalha entre Cristo e Satanás será consumada. Começando na volta de Cristo. E vi o céu aberto. E eis um cavalo branco. E o que estava sentado sobre ele chamava-se fiel e verdadeiro. E seguiam nos exércitos no céu em cavalos brancos. E da sua boca saiu uma aguda espada para ferir com ela as nações. Apocalipse 19. Acabou. Terminou completo. Os exércitos do céu marcharam. Satanás e suas hostes do mal são derrotadas. Os poderes do mal deste mundo são destruídos. Mas a Bíblia diz apenas duas classes. A volta de Cristo é um evento decisivo. Ele será decisivo em sua vida. Você estará de um lado ou de outro. Sem segunda chance. Sem segunda oportunidade. Suas decisões na vida. Minhas decisões na vida estão decidindo o nosso destino eterno. Judas 14, 15 diz. Eis que é vindo o Senhor com milhares de seus santos. Para fazer juízo contra todos e condenar dentre eles todos os ímpios. Como está você hoje à noite, amigo? Você já entregou sua vida a Jesus Cristo? Como está você hoje à noite, amigo? Você já entregou seu coração a Jesus Cristo? Quando Cristo voltar, será que você irá rever aquele esposo, aquela esposa, aquele filho, aquela filha? A Bíblia diz. Virão os anjos e separarão os maus dentre os justos. Mateus 13, verso 49. Existe uma separação, então. Por que existe uma separação agora? As decisões de sua vida estão decidindo o seu destino eterno. Perder o céu é perder tudo. Ser consumido pelo brilho da volta de Cristo, se você estiver vivo. Ou permanecer no túmulo quando Ele voltar. Não ser ressuscitado, não subir para o céu, não viver com Ele eternamente e perder a chance de ficar com seu filho, sua filha, seu marido, sua esposa, seus queridos. Perder a segunda vinda de Cristo é perder o maior evento dos séculos. Um dia não existirá mais guerras, um dia toda lágrima secará, um dia não existirá mais sofrimento, um dia não existirão mais doenças, um dia não existirá mais pesar. Um dia a tristeza acabará, um dia o preconceito acabará, sem barreiras entre as pessoas, o ódio acabará. Um dia a raiva acabará, um dia não haverá mais bombas caindo nas cidades. Um dia o leão e o cordeiro se deitarão juntos, um dia iremos morar com Cristo, um dia iremos reinar com Cristo, um dia seremos arrebatados nos ares para conhecer Cristo para sempre e sempre e sempre e sempre. Existe alguma coisa mais importante do que você estar com Cristo? Existe alguma coisa mais importante para você do que viver para sempre com Cristo? Existe alguma coisa em sua vida a qual você está se agarrando? Alguma coisa em sua vida que você está escondendo? Uma noite, aquele pregador famoso Dwight Moody estava pregando na grande cidade de Chicago. Uma mãe se aproximou após o encontro com o seu filho de oito anos. Ela queria que o garoto conhecesse Dwight Moody, sabia que esta poderia ser a única oportunidade. Ela disse, filho, aperte a mão do Sr. Moody. O garoto fez assim para Dwight Moody. A mãe ficou envergonhada, muito mesmo. A mãe disse, aperte a mão dele, menino. O pequeno garoto escondeu o punho nas suas costas. A mãe agarrou o punho e então, um por um, começou a abrir os dedos da mão do garoto. E no meio da mão dele estava sua pedra, olho de gato favorita, a qual ele havia brincado durante todo o sermão. Ele pensou que sua mãe iria obrigá-lo a dar a pedra para Dwight Moody. Ele não queria apertar a mão de Dwight Moody, porque ele pensou que ele perderia sua pedra. Você está com medo de perder sua pedra hoje à noite? Está com medo de ter que abandonar o álcool? Abandonar o cigarro? Com medo de ter que abandonar aquele relacionamento ilícito? Com medo que exista algo em sua vida que Jesus irá tirar? Quando Cristo voltar, isto não fará nenhuma diferença, amigo. Quando Cristo voltar, todos os carros e casas do mundo não farão diferença. Quando Cristo voltar, o emprego não fará diferença. Quando Cristo voltar, aquela conta bancária não fará diferença. Quando Cristo voltar, os títulos não farão diferença, ou a posição não fará diferença. Quando Cristo voltar, a única diferença que fará é se você o conhecer. A única coisa que fará diferença é estar pronto para a sua volta. Tudo, ó Cristo, a ti entrego. Tudo sim, por ti darei. Resoluto, mas submisso, sempre te seguirei. Hoje à noite, enquanto Gale e John cantam, você não gostaria de inclinar a sua fronte e falar com Jesus agora? Esqueça tudo. Deus pode operar um milagre em sua vida agora. Então, vamos lá.